Música Olá pra você Tem que ter a sorte de saber diferenciar um botão do outro. Isso deve ser engraçado pra caramba. Muito boa noite, aqui é o Washington Ribeiro. Estamos ao vivo dos estúdios da TV Sala. Hoje é dia 28 de junho de 2003. São 23 horas e 22 minutos. Essa vez a gente superou, gente. Olha aí, galera, tô de óculos pra vocês poderem ver como funcionam os bastidores aqui das gravações da TV Sala. Pessoal ali na plateia, um beijo. Obrigado, galera. Plateia, tem um espectador, o resto foi bom. Mas também você coloca essas músicas do Demo aí, pela mãe do guarda. Aqui é tarde, gente, mas daqui a pouco eu explico a música aí, tá? Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Olha, gente... Que isso, gente? Olha, gente... Essa semana foi uma semana preste. Foi uma semana bem complicada para os deputados, né? Sucesso! Só o ouro! Foi a votação mais maluca que a gente já teve em toda a face da Terra. Foi votado tudo em uma noite. Tudo, 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 tudo. Coisas que estavam paradas há anos, mas foi tudo votado em uma noite. Por quê? Parabéns, deputados! Muito obrigado! O povo foi pra rua! Parabéns, o povo! É, vocês fizeram isso, né? Tipo, de livre, espontânea vontade. Só que não. Não, porque eles fazem isso porque eles trabalham. Os deputados trabalham. O trabalho. De segunda a sexta, sem hora extra. Mas eles, assim, muitos deles tiveram que mudar de ideia. Por quê? De última hora. Mudar de ideia, por quê? Porque tinha muitas manifestações no meio da rua pedindo várias coisas, né? Muitas. Muitas. Queria deixar claro que não era uma coisa só. Então eles começaram a fazer. Por exemplo, a PEC 37, né? PEC 37. Votaram a PEC 37? Aquela regulamentação do Ministério Público. Até hoje eu não sei pra que serve essa PEC. Gente, é o seguinte. Eles queriam tirar um poder do Ministério Público pra passar pra outro pra ficar mais difícil, mais buroca. Enfim, vai lá, dá um Google PEC 37, vocês vão ver um monte de coisa. E aí, vários deputados, que inclusive até uns meses antes, tinha 230 deputados a favor da PEC 37, sabe? Que é o certo. Até o povo na rua é a favor. Não. O povo foi pra rua e começou a brigar. Ah, a gente não quer essa PEC 37. Ah, não quer a PEC 37. Não quero a PEC 37. Aí o que aconteceu? O quê? Aí começou uma manifestação forte, a pressão popular. Aí o que aconteceu? O quê? O pessoal começou a votar a favor... Aliás, desculpa. Contra a PEC 37, entendeu? A pessoa tem direito de mudar de opinião, é? 230 que tá ali a favor. Tem direito de mudar de opinião. Qual o problema? Todos eles mudaram. Só ficou assim. 430 contra a PEC e 9 a favor. Olha só que coisa mais... Esses 9 que ficaram a favor, tenho aqui uma consideração. Parabéns, viu? E aí, de repente, inclusive, teve um deputado chamado Sérgio Guerra. Parece, inclusive, o Chicanizo ele. Que ele votou... É, parece mesmo. Parece. Ele votou e aí... Votou contra. Ali, entendeu? Fazendo uma votação. Aí ele falou assim, olha o seguinte, gente. Depois que ele viu que, né, a coisa toda andou pro lado contrário, ele falou, gente, o seguinte, fiz uma pequena confusão. É. Fiz uma pequena confusão. Eu errei o voto da PEC 37. Errou o voto. Sou tão contra... Tão contra. Que toda a bancada do meu partido também votou contra. Só eu votei a favor. Foi. Tem o direito de mudar. Gente, é o seguinte, lá tem um botãozinho a favor, um botãozinho contra, um botãozinho a peste. É um negócio desse aqui. E ele não sabia qual... Um, dois, três, dois botões. Um a favor e um contra, gente. É difícil. A pessoa tá lá pra decidir um negócio sério e ele não sabe qual botão a peste. É difícil, né, deputado? Você não sabe diferenciar um botão do outro. A vida de deputado não é fácil. Não é fácil. Bom, mas queria dizer pra vocês que, apesar disso, houve uma pequena confusão e as pessoas se libertaram. Sim. E colocaram os políticos pra trabalhar. Aí votou, foi tudo, gente. Que é isso? Negócio do petróleo, o Sapeg. Votou também do Curagai. É, aí tem a Curagai também, né? Inclusive, não. Feliciano. De novo, Feliciano. É, dali a pouco a gente chega nele, né? Mas, enfim, gente. Curagai. Esses protestos, né, que nós vimos durante toda a semana também geraram infográfico. Você sabe o que é infográfico? Você sabe, Pulegazinho? Você sabe o que é infográfico? Não tenho as minhas ideias. Infográfico é um negocinho assim, ó. Que tem um monte de informação em forma de gráfico, assim, bem legal e fácil de ler e tal. Pra que serve isso aqui? Um monte de bolinha. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas fizeram infográficos mostrando sobre as manifestações no país. Onde as coisas aconteciam e tal, por exemplo, onde está mais vermelhinho e tem um significado. Vamos ver como é que está em Brasília. Onde tinha mais ativista. Está ruim. Aqui é onde o PT dominou. E aí, essa galera desses protestos fizeram esses gráficos pra que a gente pudesse conhecer um pouco melhor a situação das manifestações nas redes sociais. Interessante. O que foi bem interessante que deu pra gente medir o fluxo dessa manifestação nas redes sociais. Olha, no Acre não tem, Mani. O que é interessante, tem sim. Tem no Acre. O que é interessante, até pra você trabalhar, você que é professor, você que é pai, você que é whatever, pra você trabalhar com, pra entender um pouco mais essas leituras de mapa. Leituras de mapa. Por que que um lugar é mais ativista do que outro? É bem legal. Eu vi que não tem nada a ver. Sabe falando de nada a ver, eu vi um... Aqui em Brasília eles fizeram um... Para de ler. Eu não tô lendo não, é a lenda que tá lendo. Eu vi aqui, o pessoal colocou na parada de ônibus, aí colocou um negocinho, que linha de ônibus passa aqui? Aí a galera vai lá e coloca, já que o governo não faz, aí a galera vai e coloca as linhas de ônibus pra informar. O legal é se alguém se acrimear, né? E tem um essa semana... Vai ficar lá esperando forever. Tem um essa semana que eu achei mais legal ainda, que é o BO Coletivo. Ah, esse eu também achei legal. Que a pessoa foi assaltada e ela coloca lá, fui assaltada neste ponto, aí serve pra... Aí tipo, o Brasil inteiro vai ficar cheio de papel branco. Imagina lá no Congresso como é que vai ficar, assim, os fluxos de pontos, assim. Fui assaltado, fui roubar deputado de fã de tal, não sei o que, né? Gente, pra falar aí, né, nessas histórias de quartazinhos e tal, né, que a gente tem um monte aqui atrás, que foi bem criativo. A galera tem usado, né, pra trazer umas aulas diferentes. Por exemplo, a Sônia Bertoc, que é uma professora que a gente chama muito. Beijo, Sônia. Tem um vídeo dela pra caminhar. É, tem um vídeo dela na sala. A Sônia pensou em atividades bem interessantes com esses cartazes, entendeu? Pra trazer... Ela pegou o cartaz que tava lá no Rio. Tipo, tira o pé da minha janta. Não, é verdade. No meio do... Como é que é? No meio do caminho tinha uma copa, no meio da copa achamos um caminho. Olha que lindo. E aí, assim, ela falou assim, ah, vamos estudar isso aí. Por que que as pessoas colocaram isso do lado desse escritor? O que é que tem a ver? Não tem nada a ver. Muito legal, falando sobre intertextualidade. Muito legal, parabéns, Sônia. Eu super aprovo. Aliás, falando sobre isso, gente, né, muita gente não entendeu nada, o que que tá acontecendo. Meu Deus, por que que tá estando de gente na rua? O que que tá acontecendo? Porque eu também não entendo. Tem muita gente que não tem nada a ver, não é todo mundo com a mesma causa, o que que eles tão pedindo. Cada um pede uma coisa, uma bagunça. Não, não pode ser assim. E agora ninguém quer mais partido. Por quê? Por quê? Então, aí, um cara muito legal, chama Alex Primo. Ele é o pesquisador de cibercultura e mídias sociais. Tô lendo mesmo, Euto. Tô lendo. Ele é o pesquisador de cibercultura e mídias sociais. Eu sou só improviso. Quem sabe? Faz algo. Do número primo, ele é autor do livro Interação Mediada por Computador. Então, tipo, já deu pra ver que o cara é o cara. O Alex Primo, primo do Raiz Quadrada. Vocês viram. A gente agora tem o Instagram. Entendeu? Também fazendo vídeo. Concorrente lá com o Vine. Lembra do Vine que eu falei? Gente! Agora você pode fazer. E aí, o que acontece? Você pode gravar um videozinho. A sala tem o Instagram. É. Sala oficial. Vamos agora. E aí, ele faz um videozinho. Você pode gravar o videozinho. E aí, você pode colocar lá, tipo, junto com as suas fotos também. Muito legal. Vamos gravar o videozinho. Só que, qual a diferença dele pro Vine? Qual a diferença? No Vine é só 6 segundos aqui. Pode até 15. Ó, tamo gravando um video ao vivo aqui. Olha aí, a gente. Olha aí. Dá tchau, gente. Olha a Leila. Vamos ver aqui o pessoal que tá deixando comentários. E aí, a gente também tem filtros que a gente pode colocar no vídeo. Isso tá muito legal. Lá no Vine. I need Gonçalves. Mas a criatividade tá rolando mais forte no Vine do que no Instagram. Enfim, o YouPix fez um negócio muito legal de pós e contras, assim, que vale super a pena vocês lerem, pra saber quais dos dois usarem, assim, inclusive em atividades e projetos, você pode levar pra dentro de casa, pra dentro da escola, sei lá, pra onde você achar legal, que melhor fala. Menino, você tá falando demais. Ele fica falando aqui, gente. Nossa, insuportável. E falando em vídeo, em meme, em coisas que acontecem, gente, aconteceu, entendeu? Um meme essa semana. Da minha linda, apaixonante. Gente, eu gosto. De quem? Da Xuxa, gente. Ai, mas eu gosto dela. Feio da Xuxa. É porque, assim, a Xuxa, ela é muito tipo ela, gente. Assim, cara, ela é ela, entendeu? Nas redes sociais, as pessoas ficam esperando a outra pessoa e é ela. Mentira, ela não falou isso. É que ela fez um meme e apareceu essa semana. O que aconteceu? Ela pegou e postou. Cadê a imagem? A imagem. Ela postou. Eu tô postando um vídeo aqui no Instagram. Não, ela postou lá que ela tava... Olha, gente, eu tô muito ocupada. Gente, não tem Photoshop na foto da Xuxa. Olha, eu tava muito ocupada e não deu tempo de eu fazer, de eu responder tudo pra vocês, tá? Então, mas eu tô aqui, tá? Aí a menina pegou e colocou lá, né? Tá dando muito, né? Aí ela pegou e respondeu. Até que não. Até que não. Sente o meu mal da Xuxa. Não deu tempo, pô. Ela tá trabalhando até que não, né, Xuxa? Me liga. Me liga, Xuxa. Precisa conversar. Não, deixa a bichinha ser, entendeu? É quem ela é, de verdade. Ali é ela, gente. É a Xuxa sendo o Xuxa. Ô, como é que é o nome do namorado da Xuxa aqui, lá? Ai, meu Deus. Vitor Fazano? Que Vitor Fazano? Não, aqui eles faltam lá. Falando em Xuxa, gente. Gente, essa molecada não quer mais saber de Tindolelê, né? Eu quero ver. Tindolelê, eu ainda gosto. Gente, eu adoro Xuxa. Aí o que aconteceu? A Xuxa, né? A galera, tem as musiquinhas infantis e tal. As crianças gostam. Só que tem uma galera que não curte mais. Tem uma menininha que faz essa música que nós iniciamos. Cadê? Dá o play de novo aí. De seis anos. Olha o que que essa menininha cantou, gente. Uma fofa, uma fofa. Ela cantou, tipo, heavy metal. Seis anos de idade. Olha as fofas, gente. Fofa. Imagina. Ela toda, tipo, rosinha. Todas as coisas de balinhas. Deixa eu ver se eu acho fofa. Aí, de repente, ela foi lá no American God Talent. Hã? E aí, ela foi lá e, ó. Passa um faustão. É tipo um faustão lá dos estados. Cantou, entendeu? O maior heavy metal. Olha que fofura, gente. Cadê a foto do irmão? Aí, ela e o irmão. Porque o irmão tem nove e ela seis. Ele tocava bateria e ela cantava, gente. Olha que fofura. Foi o que salvou na dupla, né? A bateria do menino. Não, mentira. É uma fofa. É doido, meu? Aí é mais amor e menos haters pra vocês. Pra escutar essa fofa cantando heavy metal, gente. Não precisa todo mundo ser Selena... Como é que é? Gomes. Just Bieber. Entendeu? Não, dá medo, gente. Entendeu? Dá medo. Agora, se ela estivesse cantando um pagode ou um sertanejo, aí eu ficava com medo mesmo. Super linda. Parabéns. Ficava com medo. E por falar em menos haters... Opa, quase falhou a voz aí. Gente... Menos haters. Menos haters. Fê, 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 fê. Feliciano. De novo? Só que já tá falada, pô. Só que já tá falada. Gente, Alexandre Frota foi num programa, chama Morning, né? Não sei o que é Morning. Foi num programa... Esqueci o nome do programa. Got Talent. Foi num programa e falou que teve um caso com o Feliciano de dois anos. Com o Dundum. Com quem? Com o Alto, gente. Ah, mentira, gente. Isso é mentira. Não é verdade. Vocês precisam ver. O Feliciano não é um cara sério. Criou a Curagai. Olha, Feliciano, eu juro. Eu não queria estar na tua pele, velho. Tu mexeu fundo, velho. Muito bacana. Literalmente. Outro bapho também. Só que esse bapho agora é acadêmico. Acadêmico. Ah, o Wilton não escutou a música. É o seguinte, gente. Tudo que vocês escutaram agora, depois vocês escutam. Porque a gente faz aí um... Como é que é? Até que não. Edição. Até que não. E aí vocês podem escutar. E depois tá no link também, tá, Wilton? Aí você pode ver, tá? É, tudo chegou tarde. Ah, o som não saiu. O som? É, o som não saiu, menino. Outro bapho. Mas essas coisas é culpa do Austin, né? Tudo culpa dele. Outro bapho que aconteceu essa semana foi um bapho acadêmico. Acadêmico. Entendeu? Foi um bapho. O professor bateu no aluno. Olha! O que foi? A dona Pepe tá assistindo hoje. Dona Pepe? Ai, beijo da Pepe. Manda um abraço pra dona Nenê. Beijão, dona Nenê. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Nossa, amor. Que coisa. Keila Ruda. Chegou, Keila. Natália Carolina Bessa. Ah, peraí. Deixa eu falar. Renid Gonçalves, beijam vocês. Oi. É, um beijo. Ah, o Renid. Gente, ele é muito gente fina. Tá assistindo já tem um tempo, olha. Quem assiste... Ó, eu falei pra Elma Chips que queria um beijo. Que só quem tem pelo menos três hangouts de experiência pode ganhar beijo. Três hangouts. O Renid sempre assiste. É verdade. Obrigada. Perdão, cara. Olha só. Beijo. Você tá mandando beijo. Não, não é eu que mando beijo. Não posso mandar beijo. Lá na minha cultura pode ser mandar beijo. Olha só. Outro bafo. Esse bafo acadêmico, gente. Bafo. Bafo. Por causa do MMA, a Faculdade Federal do Ceará quer mudar de cima. Deixa eu te explicar. Pera aí, gente. Só um minutinho. Não é MMA, Leila. É UFC. Vai de novo. Vai. É ao vivo, mas a gente... Eu não consigo querer, gente. É UFC, Leila. Gente, a faculdade realmente tá com um problema sério de autoestima. A academia... Ai, meu Deus. Tô até chorando. Gente, é grave. A pessoa vai colocar no Google. Pera aí. UFC vai aparecer o quê? O negócio de luta. Não vai aparecer a faculdade. A círcula da Faculdade Federal do Ceará é UFC. UFC. UFC é o quê? Negócio de luta, né? Por causa do MMA que tem os torneios agora. Chama o UFC. Ai, meu Deus. A faculdade está preocupada. Eu também estaria. Ela quer mudar. Só que a maioria dos acadêmicos não querem mudar, entendeu? Claro que não. O aluno vai chegar lá, vai fazer a universidade, vai ser com dois diplomas. Um de lutador e outro do curso que escolheu pra fazer, gente. Isso é padrão nos Estados Unidos. Não. Depois deu pra ser engraçado. Só a piada dele. É seríssimo isso. Ele passou a semana inteira pra inventar essa piada e inventar essa. Ok, gente. Mas o Sala indica dessa semana... É do Léo Maia! Não, não é do Léo. O Léo Maia. Cadê o Léo Maia? O Léo Maia foi pros protestos e sumiu. Meu Deus do céu. Léo, manda a notícia pra gente. Léo Maia tá preocupado com o YouPix. Tá preocupado com o YouPix. Léo Maia não foi dele. Dessa vez foi uma dica a mim, inclusive. Sua? Gente, sigam a Cora Honay. Cora Honay. Porque ela é super, gente. Olha, ela me deu altas dicas, assim, tipo de reflexão. A página do Facebook dela falando sobre as manifestações. É muito legal. É muito cabeção. Inclusive, a gente fez uma entrevista com ela. Tá aí na sala. Ah, é verdade. Falando coisas super legais. Muito gente boa. Sobre tecnologias, educação. Muito legal. Que nossa fã, amigo. Beijo, Cora. Iago. Beijão pra você também. Ah, e o Iago que me deixou plantado no final de semana. Iago disse que vinha, não veio. O que foi, Iago? Que aconteceu com você, amigo? Fiquei plantada te esperando. Tô de olho. Arrumou namoradinha, né? Beijo, beijo. Tá, Elma. Vai um beijo pra você. Beijo, Elma. Chips. Beijo, Dama. Manda uns salgadinhos aí pra gente. Beijo pra neném. Beijo, Natália. Olha, eu comecei tarde, eu deixo claro, que eu comecei tarde por causa da Natália, que ela pediu, que ela disse, senão ela não ia chegar a tempo em casa pra ver, né? É importante dizer pro pessoal que a gente vai mudar o dia do hangout, tá, gente? Sexta-feira que vem não vai ter hangout. Não. Estaremos de férias. A gente vai estar no YouPix. Não, mentira. A gente vai estar no YouPix. É a mesma coisa. Vai ter muita coisa legal pra vocês. Mesma coisa. Férias. E aí a gente vai gravar nas terças agora. Azagal. Porque a gente... Felipe Nelson. Tô de olho. E eu acho que vai ser melhor, né? Que a gente grava mais cedo. Que dia que vai ser? Não, não sei ainda. Por enquanto parece que talvez vai ser terça. Terça. Por enquanto. Não tem certeza. O que vocês acham? Pode ser na terça? Não? Tá. E também um beijo pra mulher do João Pé de Feijão. Porque eu falei que ele era João Pé de Cana. Ela ficou e pegou e ó, deu porrada nele. Que é o certo. Fica tomando cachaça ao invés de trabalhar. Ele não toma cachaça não, tá? É mentira minha. João Pé de Cana. É mentira. João Pé de Cana brava. Gente, é isso. Beijo pra vocês. Essa semana doando bem cansadinha. Semana passada eu também tava cansada. Essa semana também. É fim de semestre, gente. É muito diário. É muita prova. Eu tô até assim, tipo, meio zureta, sabe? Assim, eu não escuto as coisas direito. Eu tô meio tonta. Será que eu tô grávida? Do Espírito Santo? Será? Não, porque eu tô que nem assusta. Minha sogra vai ficar feliz. Minha sogra vai ficar feliz. Ô, minha sogra. Gente, é isso pra vocês. Beijo. Até semana que vem. A gente vai pro YouPix fazer cobertura e depois conta pra vocês, tá? Meu sonho é participar do CQC. Você sempre colocou... Não, cadê? Cadê a música muito doida da menininha? É aqui? É aqui? Ai, meu Deus. Não sei dar play. Ai, cadê? Deu beijo pra todo mundo que tava ao vivo aí com a gente? Beijo pra todo mundo que tava ao vivo, gente. Não é essa não, menino. Não é essa não, menino.